O que é o outro ilustre que vai estar aqui dialogando conosco? Nós vamos falar com o Jusimar Gonçalves, ele que é professor, sociólogo, é presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, uma pessoa completamente abalizada, eu não sei se já está conosco, nós vamos falar com ele por chamada de vídeo. Então, professor Jusimar, bom dia em nome da Rádio Cidade, do programa Cultura e Cidadania, é um prazer, uma satisfação tê-lo conosco nesta edição deste programa. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, estamos aí na disposição para juntos debatermos as políticas culturais através da lei de emergência cultural de Blanc. Jusimar, você que é a segunda vez que já está no programa conosco, né, a primeira vez foi gravada, aquele período de isolamento que o programa passou por uma sequência de gravação, e queremos também avisar o público que nós dividimos as etapas, né, então no programa de hoje nós temos pessoas representando o Estado, trazendo informações sobre a lei Aldi Blanc, e no próximo programa nós vamos trazer pessoas representando o município, onde vai trazer informações mais detalhadas sobre a aplicação da lei aqui em Caruaru. Como a Rádio Cidade não fala só para Caruaru, né, ela além de falar para o mundo inteiro, ela chega a mais de 80 municípios aqui de Pernambuco, então a gente entende que essa prestação de serviço seria mais completa, contemplando todos os municípios que inclusive enviaram perguntas para a gente, vários municípios participando. Gêneson, a primeira pergunta. É isso aí, foram, a gente antes fez toda uma sondagem, né, pedimos ao público que nos enviassem essas perguntas, exatamente porque a gente entende que a rádio é um momento de mediação, né, de fazer com que esse contato aconteça da melhor forma possível, e a primeira pergunta tem a ver com o Conselho. Bom, pessoal, o Conselho, na prática, ele tem um papel fiscalizador da aplicação da lei, porém, nós estamos construindo aqui em Pernambuco, um GT especial que vai tratar da lei Aldeblanc, ele é composto pelos três Conselhos Estaduais de Cultura, o de Política Cultural, o de Preservação do Patrimônio Cultural e o de Audiovisual. Esses três Conselhos, juntos com a Secretaria de Cultura e a Fundarp, estão construindo mecanismo, minutos, para que possa ser apresentada, em definitivo, ao Conselho Estadual de Política Cultural, para que a gente possa desburocratizar, para que a gente possa trazer a lei para Pernambuco de forma bem ampla, para que nenhum artista, nenhum fazedor e fazedora de cultura fique de fora do merecimento de receber o auxílio emergencial, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física. Então, o Conselho está construindo esse GT, na verdade, construiu esse GT, coletivo, amplo, para que todos possam dar sua contribuição. Da sociedade civil, somos dez membros dentro desse Conselho, mais cinco da gestão. Então, isso caracteriza que o GT, ele tem a cara da sociedade civil, e essa é a nossa preocupação, desburocratizar e fiscalizar o recurso para que ele seja aplicado de forma correta em todo o Estado, em todos os municípios, para que a gente não veja lá na frente irregularidades ou qualquer tipo de mecanismo que seja contrário à aplicação da lei. Essa pergunta que eu vou fazer é do músico alemão, do grupo Cheiro de Sanfona. Abre aspas. Existe outra chance de ganhar algum socorro financeiro com o grupo cultural ou banda, ou live com cachê? Pois o meu imposto de renda passou do teto. Fecha aspas. Minha liderança, veja só. O Conselho, desde o início da pandemia aqui no Brasil, vem negociando com o governo do Estado a possibilidade de construirmos coletivamente a alternativa à Lei Aldeblanc. Antes mesmo da Lei Aldeblanc começar a ser discutida, o Conselho já estava discutindo sobre isso. Nós criamos dois GTs, um de emergência cultural, que era para tratar o agora, a necessidade agora do artista, do fazedor de cultura, e um outro GT para ações futuras, que iria pensar a cultura pós-pandemia. Esse GT, ele andou, ele está andando, na verdade. Porém, as negociações com a gestão, ela é muito difícil. Existe sempre uma dificuldade de que nós não temos recursos, todo o dinheiro está sendo colocado para ajudar a saúde, salvar vidas da saúde. A gente entende, a gente até concorda com isso, porém, a gente também tem que entender que existe um outro lado. Os artistas estão passando fome, os artistas não têm o que comer, não têm o que beber, têm os seus compromissos com o aluguel. Então, o Conselho... E os compromissos chegam sempre. Os compromissos vão sempre chegando. Exatamente, os compromissos chegam sempre. Pode continuar. Exatamente, nós buscamos essa alternativa. Porém, repito, digo com toda clareza que a gestão não deu nenhuma outra alternativa a não ser aguardar a aprovação e a sanção da Lei Aldeblanc aqui no Brasil e a aplicabilidade dela aqui no nosso Estado. Josimar, eu só queria que você explicasse o termo GT só para o público entender melhor. Porque GT são grupos de trabalhos construídos regimentalmente pelo nosso Conselho, que ele tem a tarefa de trabalhar em 60 dias para dar a solução daquela pauta específica. Por exemplo, esse GT de ações emergenciais está tratando de como vamos encontrar alternativas para socorrer os artistas. E nós já encontramos essa alternativa. Por exemplo, o Conselho criou uma vaquinha online. Então, isso é a ação do próprio Conselho, tá bom? Sem apoio do governo. Essa vaquinha online... A ideia é arrecadar 40 mil reais para reverter em cestas básicas. O Conselho criou dois dias na semana um conselho aberto para que as pessoas possam doar alimentos para também fazermos cestas básicas. E a última agora, nós construímos um leilão. Vamos construir um leilão com peças, com roupas, doadas por artistas, doadas por artesão, doadas por design, para que a gente possa reverter esse leilão em recursos para comprar cestas básicas e socorrer emergencialmente os artistas e as artistas que, nesse momento, precisam dessa ajuda. Ô, Josimar, e só complementando, eu não sei se você concorda, dentro daquelas outras formas da Lei Aldir Blanc, esses outros eixos de alcance, que, inclusive, a Silvana Meirelles vai comentar daqui a pouquinho, depois do intervalo sobre isso, tem, por exemplo, os editais. Então, ele teria como essa outra alternativa para não ficar de fora, porque, realmente, o objetivo da lei é esse, é que todos sejam contemplados. O edital, ele é 20% de todo o orçamento da Lei Aldir Blanc. Então, ele vem para socorrer, ele é fundamental, e também eu quero trazer aqui o conhecimento de todos, que esses editais que vão ser construídos precisam passar pelo Conselho, é fundamental que eles passem por lá, porque o Conselho, ele tem a visão maximizada dos segmentos. Nós temos todos os segmentos dentro desse Conselho. Então, o artista do teatro, o artista do artesanato, o artista da música, ele tem seu representante no Conselho, que tem um olhar de como é que esse edital precisa ser e precisa se encaixar para que esse artista, ele não seja prejudicado, para que esse artista não seja afastado do processo de conseguir aderir, de conseguir acessar os editais que vão ser construídos aqui no Estado, que terá contrapartida. Então, nada vai sair basicamente de graça, né? Esse dinheiro já não é do governo. Esse dinheiro é do próprio artista, que construído tantos anos, o superáfito primário que estava lá da cultura. Então... Do Fundo Nacional, não é isso? Isso, do Fundo Nacional da Cultura. Então, o edital prevê que os artistas tenham contrapartida. Por exemplo, eles vão ter que apresentar o espetáculo em escolas, em comunidades. Então, tudo isso está previsto na lei e isso também vai ser construído através dos editais aqui no nosso Estado. Eu percebo, Nailson, que os editais, eles precisam ter um acesso mais horizontal, que não só os artistas com conhecimento na construção do edital possam participar, mas também que haja algum tipo de política que possa ser mais abrangente para aquele artista que não domina a formatação do processo e da documentação. Exato. A gente tem que garantir o direito que se guarda até na hora de permitir que o artista tenha acesso à lei ao de Blanc. Porque nós temos artistas que são famosos, conhecidos nacionalmente, mundialmente, mas que muitas vezes não sabem nem ler e escrever. É o analfabeto funcional. Exatamente. Nós temos uma grande quantidade de mestres que são espetaculares no que fazem, mas que, infelizmente, o saber do ABC, que, infelizmente, eles não tiveram acesso, eles não podem ser prejudicados porque a lei, porque o edital, ele personifica, o edital, ele deixa aquela coisa ali bem presa, bem mesquinha. Então, o Conselho vai ter essa visão de ampliar a gente precisa tornar o edital acessível a todos. Ok, Josimar. Que em cada regional tenha um representante da Seculto para ajudar isso. Nessa palavra sua, a gente vê o quanto é importante os municípios que ainda não tem Conselho Municipal de Cultura que possam organizar, mesmo que isso leve tempo, mas que um comitê gestou alguma coisa assim, com participação da sociedade civil e os municípios que têm conselho, que os conselhos participem ativamente do processo, até por conta dos segmentos como você disse. E aqueles que não estiverem participando ativamente, que não é só ser informado sobre o processo, mas estar dentro desses grupos de trabalho. Nós recebemos aqui a pergunta da Cristiane Mendes. Ela se identifica, ela é fundadora do Instituto Abayomi de Cultura Afro-Gasileira. É um instituto sem CNPJ, mas ela é microempreendedora individual, MEI. Então, ela quer saber, abre aspas, inscrevo-me como jurídica com o meu MEI ou o Instituto Abayomi a partir do CPF dela. É essa pergunta da Cristiane Mendes. Bom, pessoal. Bom, Cristiane, veja só. A regra diz que não necessariamente você precisa ter um CNPJ. Também não necessariamente você precisa ser uma pessoa jurídica, consequentemente. Então, você pode dar entrada como pessoa física, caso você não tenha recebido o auxílio emergencial do governo federal. Não esse auxílio emergencial que nós estamos discutindo aqui, que é o Leal de Blanc, mas aquele lá que vai até setembro, se não me engano. Então, você pode se inscrever enquanto pessoa física, CPF, e também pode se inscrever enquanto CNPJ, como MEI, como Microempreendedor Individual. Porque nós entendemos, a lei, ela prevê o seguinte, que mesmo você sendo o coordenador daquele espaço físico, daquele grupo, o grupo é um só. Você é pessoa física, mas existe a pessoa jurídica. Então, a lei garante que você possa solicitar o recurso, tanto quanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tem outra pergunta aqui, Josimar, que está dentro desse mesmo assunto que você explicou, mas eu acho que vale a pena complementar, que é de Nelson Lima. Paulo, fiz o meu cadastro na prefeitura para a lei Aldir. Quando fui fazer o da Casa de Cordel, que eu acho que ele fez no caso, no nome dele, enquanto poeta, a Casa do Cordel ela não tem CNPJ. Aí ele, na hora de preencher, preencheu com o CPF dele. Aí não foi aceito. O que ele coloca é o seguinte, qual seria a alternativa aí? Eu penso até que ele poderia, por exemplo, refazer a inscrição da Casa do Cordel, sendo com o CPF, por exemplo, do presidente ou de algum membro da diretoria da Casa do Cordel, não é isso? Representante, né Paulo? Eu sou de duplicidade de representante. Não sei se você compreendeu? Isso. Cortou, mas deu para ele compreender. Ele não necessariamente precisa ter um CNPJ. A lei é muito clara quanto a isso. Então, ele pode escrever a entidade dele enquanto entidade sem o CNPJ. Sim, mas é porque quando ele foi escrever o dele enquanto artista, aí ele fez a inscrição dele com o CPF dele. Posteriormente, ele foi fazer a inscrição da Casa do Cordel e como não tem CNPJ, usou o CPF dele. Aí deu duplicidade. É só ele botar, no caso, o CPF de outro membro da direção da Casa do Cordel, por exemplo, o vice-presidente ou, não é isso? Ou ele ir na própria Secretaria de Cultura, na Fundação de Cultura, no caso, não tem a Secretaria, e tentar negociar essa edição de documentos. Normalmente, os portais, os portais, ele tem uma aba de editar. se aí não houver essa aba de editar, ele precisa procurar a Secretaria de Cultura ou a Fundação para que ele possa fazer essa correção. Perfeito. A gente tem uma pergunta também aqui do alemão, músico. Ele está perguntando com relação às entidades, porque a lei prevê que o recebimento vai ser entre 3 mil até 10 mil. Então, ele quer saber quais são os critérios para essa gradação de recursos? Exatamente. Eu acho que essa é uma dúvida de todo mundo que tem espaços culturais, grupos culturais. Esses critérios estão sendo construídos ainda. O Conselho, esse GT, esse grupo do trabalho do Conselho com a Secult, vai justamente ter que delinear, vai ter que destrinchar o que é e o que não pode, o que é que precisa ter para receber 3 mil, para receber 5 mil, para receber 10 mil. Então, a regulamentação da lei, ela ainda vai ser feita, a lei foi sancionada, mas não foi regulamentada. Então, a gente precisa esperar essa regulamentação sair, que ela vai prever justamente isso e aqui no Estado nós vamos ou melhorá-la ou apenas aplicá-la na sua totalidade. Então, a gente não tem ainda esse parâmetro, porque ainda não foi publicada a regulamentação da aplicabilidade da lei. Nós só sabemos que é de 3, e 10, mas quais os critérios que vão ser escolhidos, esses ainda nós não temos, porque não começamos a discutir isso, pelo menos no Conselho e no GT de Trabalho, no Grupo de Trabalho. Jô Simar, como é que está funcionando as reuniões do Conselho? Elas são, as ordinárias, elas são mensais? As ordinárias, elas são mensais, é a segunda e quarta-feira de cada mês. Atualmente, nós estamos usando a forma remota. tem se reunido inclusive frequentemente, não é isso? Exatamente, inclusive, eu acho que a gente tem se reunido muito mais agora do que quando era presencial. Ok, e outra questão que eu queria saber em relação ao Conselho, é sobre uma reunião que deve acontecer, Silvana também comentou sobre isso, ela está para acontecer essa semana, inclusive, não é? uma reunião já aberta com participação do público, é uma videoconferência. Como é que está o andamento? É uma webconferência, conferência que vai ser realizada em conjunto com a Seculti e o Conselho, é dia nove agora, vai ser bem publicizada essa webconferência, aonde vamos transmitir, existe um GT também para isso, um grupo de trabalho que vai tratar todo o modo para que essa reunião seja organizada, quem tem direito a fala, como é que vai ser, quantos minutos, então acredito que mais tardar na terça-feira essas informações mais completas sobre a webconferência já estejam publicizadas nas páginas do Conselho e da Seculti. Ok, ouvindo o programa também, a Cláudia Pinto, Aline Mônica de São Paulo, Petro que em casa, Cláudio Soares, Edmilson Macedo na Bahia, Isabelita Almeida no Ceará, Diel e Márcia, João Biano de São Paulo, amanhã não haverá live, houve um probleminha, inclusive, você que acompanha o blog e acompanha a gente nas redes sociais, que era a live da banda de pifas de Carro, então João Biano lá de São Paulo, agradecer pela audiência, todo sábado, nossos queridos de lá estão acompanhando o programa. Josimar, esse espaço agora é seu, não só para os agradecimentos finais, mas também, caso você tenha alguma colocação para fazer, a gente já está partindo para o encerramento do programa, novamente agradecer na sua disponibilidade e, sendo muito sincero, você sabe que eu já tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente e em outras vezes, parabenizar você também por toda essa dedicação, todo esse empenho que você tem, militante, à frente do Conselho de Cultura e pode contar conosco no que precisar aí, não só com a rádio, mas também com o Programa Cultura e Cidadania. Eu que agradeço a todos o convite, aos seus colegas aí de trabalho, aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, melhor dizendo, o Conselho agradece e quer dizer que nós estamos de portas abertas para as discussões, para a construção de políticas públicas de fato voltadas para a cultura, para os fazedores de cultura, o Conselho, ele é esse espaço, dizer, os municípios que ainda não têm conselho que apliquem, que construam um conselho nas suas cidades. Os conselhos e os conselheiros não são inimigos da gestão, eles estão ali para construir, eles estão ali para somar. Então, todos vocês, gestores que ouvem, que nos escutam nesse momento, você que é fazedor de cultura, que se a sua cidade não tem conselho, bate na porta do gestor de cultura e diga a ele que é importante, é fundamental ter um conselho municipal de cultura e dizer que o conselho vai estar atento na aplicação da Lei Aldeblanc, que nenhum centavo pode voltar para nós, nenhum artista que ainda não recebeu auxílio emergencial não pode deixar de receber, que todos aqueles que tiverem direito, serem merecedores desse direito, deverão receber a ajuda desse auxílio emergencial da Lei Aldeblanc. É fundamental que todos nós estejamos unidos numa só voz, num só discurso, que é a garantia dos direitos, a garantia de que todos possam ter o acesso de forma equânime, que as prefeituras criem condições para aqueles que não têm internet, para aqueles que não têm computador, possam acessar de alguma forma, possam ter o direito de, pelo menos, solicitar o seu direito de ter esse recurso garantido pela Lei Aldeblanc. Legenda Adriana Zanotto